E galera, meu nome é Thaís aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no tutorial de hoje, eu vou ensinar para vocês como colocar imagem de fundo no Word. Por exemplo, você quer colocar uma imagem estática no fundo da sua página e escrever por cima. Então, a gente vai colocar essa foto estática em todas as páginas. Basicamente, vai ser um padrão de fundo para as suas páginas do Word. Então, bora lá que é bem simples, tá? Você tem que ter já na sua área de trabalho ou numa pasta em que você já saiba qual foto. Por exemplo, vou escolher essa foto minha aqui do canal para colocar no fundo. Então, eu vou abrir aqui o Word do zero. Documento em branco. Vocês estão vendo aqui que ele está sem nada no fundo. É só uma imagem branca mesmo. Documento bem branco mesmo. Então, agora nós temos aqui essas abazinhas, né? Para a gente editar o nosso documento. Então, nós vamos até a aba designing. Que é essa aba número 4. Aqui nós temos arquivo, página inicial, inserir e design. Ele tem alguns designers aqui de documento, né? Para você personalizar, cores, etc. Aqui nós temos plano de fundo da página. Marca d'água, cor da página e bordas de página. Então, a gente vai clicar nessa opção aqui. Que é um documento com um azinho. Que é marca d'água. Ó, aí ele abre essa caixinha aqui para a gente. De alguns exemplos, né? De marca d'água. Que a gente pode inserir, né? E nós temos aqui a opção personalizar marca d'água. Como a gente quer colocar uma imagem de fundo. Nós vamos clicar em personalizar marca d'água. Ó, e tem essa caixinha aqui de seleção, né? Dentro do Word, onde nós conseguimos escolher marca d'água de imagem. E marca d'água de texto. Caso você queira de texto, você clica no texto. Que ele vai te orientar aqui. Como a gente quer marca d'água de imagem, nós vamos clicar nessa bolinha. Ó. Aí ele pergunta aqui, é, algumas informaçõesinhas. Selecionar imagem, que é onde a gente vai escolher a imagem que nós queremos. Então, vamos clicar em selecionar. E eu vou localizar a minha imagem. Ó. Área de trabalho, canal. E vou escolher essa aqui, ó. Que é mais branca, essa aqui é muito escura. Então, seleciona. Aí ele já colocou, já inseriu a minha imagem. Aí nós temos aqui dimensão. Isso aqui pode ser um pouquinho necessário para a sua foto. Se você tiver uma foto específica, para você enquadrar direitinho na página. Mas eu não vou mexer nisso. Caso você queira, você pode mexer. E eu vou clicar em desbotar. Senão vai ficar a imagem com as cores muito fortes. Vai dar um impacto muito grande. Tá? Desbotar ele fica mais clarinho, mais bordinho. Fica mais clarinho. Tá? Então, vamos clicar agora em aplicar. Não é ok. Ok. Só fecha a caixinha. Tem que ser aplicar. Ó. E agora você pode fechar. Tá? Ó. Beleza. Aí, olha como ficou. Aqui bem clarinho. Tá? Dentro do... Da... A marca d'água, né? A foto de fundo. Mas aí dá para vocês verem como ele fica mais claro. Se você quiser, por exemplo, alterar e tirar o desbotar. Você vai no mesmo caminho, personalizar a marca d'água. E vai desclicar ali o desbotar. E vamos clicar novamente em aplicar. Ó. Que ele fica com a cor mais colorido. Então, você vai ter que alterar isso aí para verificar o que vai ficar melhor para você. Então, se eu fosse colocar, por exemplo, a imagem que eu tenho. Que é uma foto minha. O Word mesmo, ele insere esse desbotar para não ficar uma imagem muito forte. Porque você vai ter que escrever em cima. Né? Então, você vem aqui, está escrevendo. Se tiver, tipo, a foto inteira, vai ter a palavra que não vai pegar. Vai ficar ruim. Então, você vai explorar, né? Essa parte aqui. Que aí você pode colocar o que fica melhor para você. E qual edição fica melhor para você. Tá? Então, vocês viram aí que é um processo bem simples. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, coloca aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like e a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.